1, 2, 3, 4 Sempre que o dia tá difícil eu olho pro céu Há como eu preciso tirar meu sonho do papel Te levar comigo pra subir na torre Eiffel Todo dia a gente viveria a lua de mel A gente deitado num colchão de nuvens Estrelas brilhando no teto do quarto A lua é o abajo que ilumina teu corpo dourado Rá, na história é um filme de romance Com começo, meio e final feliz Rá, na história é um filme de romance Filme de romance Com começo, meio e final feliz Sempre que o dia tá difícil eu olho pro céu Há como eu preciso tirar meu sonho do papel Te levar comigo pra subir na torre Eiffel Todo dia a gente viveria a lua de mel A gente deitado num colchão de nuvens Estrelas brilhando no teto do quarto A lua é o abajo que ilumina teu corpo dourado Na história é um filme de romance Com começo, meio e final feliz Na história é um filme de romance Filme de romance Com começo, meio e final feliz Sempre que o dia tá difícil eu olho pro céu É isso galera, se você gostou desse corte Com certeza você vai gostar do episódio completo Vai na descrição, pegue o link, acesse lá Se inscreva, deixe o seu like Ative as notificações Um grande beijo, valeu Plugado Podcast O melhor do Brasil